Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Hoje a gente vai fazer essa questão da Fovest. Aqui ela dá algumas funções. Ela pede o gráfico da função composta g bola f, é. Bom, a primeira coisa que você tem que saber aqui é o que significa esse g bola f. Significa o seguinte, a gente pegar a função g, colocar a f aqui dentro e calcular ela. A função g é o que? Log de 10 e aqui seria o x. Mas como a gente colocou o f aqui, a gente está fazendo essa seguinte transformação. A gente está fazendo que x é igual a f de x. Então no lugar do x, a gente põe f de x aqui. Só que o f de x é igual a esse valor. Então aqui a gente pode colocar 5x dividido por 2. Agora se você lembrar das propriedades de logaritmo, a divisão de logaritmo, a gente pode quebrar na subtração de logs. Então vai ficar log de 10, 5x menos log de 2 na base de 10. Também tem outra propriedade dos logaritmos, que o expoente do número que está dentro aqui do logaritmo, ele pode cair aqui na frente. Então vai ficar x vezes log de 5 na base de 10, menos log de 2 na base de 10. Pronto, acabou o exercício. Isso daqui vai ser igual a nossa g bola f, função composta. Se vocês olharem bem, essa equação aqui, é como se fosse uma equação de primeiro grau. A gente tem que y igual a x mais b. Isso daqui seria o a. Isso daqui seria o b. Então a gente tem um a que é positivo e a gente tem um b que é negativo. Se vocês lembrarem da equação de primeiro grau, quando a é positivo, a reta é crescente. Quando a é negativo, a reta é decrescente. Então a gente tem que procurar a cota daqui e é crescente. Essa não, essa não, essa não. As únicas duas possibilidades são a a e a d. E quais essas duas retas crescentes que tem o b negativo. Se vocês lembrarem da equação de primeiro grau aqui, o b é onde o gráfico corta o eixo y. Seria esse ponto aqui. Esse ponto é o b da equação de primeiro grau. Então a única possibilidade é essa aqui. Bom, qualquer dúvida deixe nos comentários e até a próxima. Doe o b ósse.